O Cachorro Sou rico, bem novo e moleque doido ostentação Na minha paredinha só toco o cachorrão Quando eu vou sair eu não economizo Não me lembro dessa vida se um dia eu já felizo Vivo na loucura, soltando virote Dinheiro não é problema, eu tenho uns malotes Qual é, mané, qual é? Eu não frequento academia, mas sou pato de mulher Qual é, mané, qual é? Tu quer brilhar, tu cola em mim, acredite, vai na fé Hoje eu tô na mídia, estão comentando Dei boca em boca o cachorrão já tá rolando Sustenta a minha fama e ostenta a dor Eu tô na mídia porque eu tenho meu valor Qual é, mané, qual é? Eu não frequento academia, mas sou pato de mulher Qual é, mané, qual é? Tu quer brilhar, tu cola em mim, acredite, vai na fé Qual é, mané, qual é? Eu não frequento academia, mas sou pato de mulher Qual é, mané, qual é? Tu quer brilhar, tu cola em mim, acredite, vai na fé Olha o swing do playboy Pode aumentar o palenão que o cachorrão chegou Hoje eu tô na mídia, estão comentando Dei boca em boca em boca o cachorrão já tá rolando Sustenta a minha fama e ostenta a dor Eu tô na mídia porque eu tenho meu valor Qual é, mané, qual é? Eu não frequento academia, mas sou pato de mulher Qual é, mané, qual é? Tu quer brilhar, tu cola em mim, acredite, vai na fé Qual é, mané, qual é? Eu não frequento academia, mas sou pato de mulher Qual é, mané, qual é? Tu quer brilhar, tu cola em mim, acredite, vai na fé Olha o swing do playboy Paredão Tá pra estourar Tá pra estourar Tchau, tchau Existem momentos na vida que o homem precisa tomar uma decisão Fazer a coisa mais certa, agir com a cabeça e também com o coração Depois de tanto pensar, eu já decidi quem diria Deixei de lado a tristeza, a vida vazia, agora é só alegria Alô, farra, tô me separando, só pra te avisar, tô voltando Fechando o camarote, com o esquino bom, e pra mulherada dez garrafas de xandom Alô, farra, tô me separando, só pra te avisar, tô voltando Fechando o camarote, com o esquino bom, e pra mulherada dez garrafas de xandom Olha o swing, olha a pegada do playboy do paredão Existem momentos na vida que o homem precisa tomar uma decisão Fazer a coisa mais certa, agir com a cabeça e também com o coração Depois de tanto pensar, eu já decidi quem diria Deixei de lado a tristeza, a vida vazia, agora é só alegria Alô, farra, tô me separando, só pra te avisar, tô voltando Fechando o camarote, com o esquino bom, e pra mulherada dez garrafas de xandom Alô, farra, tô me separando, só pra te avisar, tô voltando Fechando o camarote, com o esquino bom, e pra mulherada dez garrafas de xandom Alô, farra, tô me separando, só pra te avisar, tô voltando Fechando o camarote, com o esquino bom, e pra mulherada dez garrafas de xandom Alô, farra, tô me separando, só pra te avisar, tô voltando Fechando o camarote, com o esquino bom, e pra mulherada dez garrafas de xandom Só quando os olhos enchem d'água, a gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo, aí já era, é muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água, a gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão, pra pisar firme e dizer não te quero mais Alô, galera, é com prazer que eu canto pra vocês a minha história E pra cantar comigo, meu parceiro e amigo, Aduído Medes Salve, salve, leãozinho! É uma alegria participar com você desse seu grande sucesso Tamo junto, meu irmão! Vamos que vamos! Não vale a pena fazer tudo porque não faz nada por você Não vale a pena insistir se o ser humano não te dá motivos Não vale a pena dedicar um sentimento e cultivar carinho Se o ser humano quer receber flores, mas só te devolve os pinhos Tente entender, tente compreender que a vida está te dando uma lição O pior que pareça, levante a cabeça, pois tudo isso tem um lado bom Já se apaixonou? Então deixa rolar Na vida a gente sabe o que tiver que ser, será O tempo é remédio pra tudo que te faz chorar Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Tente entender, tente compreender que a vida está te dando uma lição O pior que pareça, levante a cabeça, pois tudo isso tem um lado bom Já se apaixonou? Então deixa rolar Na vida a gente sabe o que tiver que ser, será O tempo é remédio pra tudo que te faz chorar Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Valeu, Adoílio Mendes! Tamo junto, Leozinho! Não vale a pena fazer tudo Por quem não faz nada por você Não vale a pena dedicar o sentimento e cultivar carinho Se o ser humano quer receber flores Mas só te devolve os pinhos Tente entender, tente compreender Que a vida está te dando uma lição Por pior que pareça, levante a cabeça Pois tudo isso tem um lado bom Já se apaixonou? Então deixa rolar Na vida a gente sabe o que tiver que ser, será O tempo é remédio pra tudo que te faz chorar Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais É isso aí, Nelzinho! Na vida a gente sabe o que tiver que ser, será O tempo é remédio pra tudo que te faz chorar Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Valeu, Adulho Mendes! Tamo junto, Nelzinho! Não vale a pena fazer tudo Por quem não faz nada por você É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais É isso aí, Nelzinho! Na vida a gente sabe o que te quer dizer Será? O tempo é remédio pra tudo que te faz chorar Só quando os olhos enchem d'água Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Valeu, Adoílio Mendes! Tamo junto, Nelzinho! Não vale a pena fazer tudo Por quem não faz nada por você Por pior que pareça, levante a cabeça Pois tudo isso tem um lado bom Já se apaixonou, então deixa rolar Na vida a gente sabe o que tiver e dizer será O tempo é remédio pra tudo que te faz chorar Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que a coisa ficou séria O coração perdeu o jogo e aí já era É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Não vale a pena fazer tudo Por quem não faz nada por você É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão É muito tarde pra querer voltar atrás Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Não vale a pena fazer tudo Por quem não faz nada por você Só quando os olhos enchem d'água A gente sente que perdeu toda a noção Perdeu o ar e não encontra mais o chão E não encontra mais o chão Pra pisa firme e dizer não te quero mais Não vale a pena fazer tudo Por quem não faz nada por você É tudo por quem não faz nada por você A gente sente que perdeu toda a noção A gente sente que perdeu toda a noção Olha o sucesso do Playboy e o Paredão Vem meu Playmagic Vem meu Playmagic Estourou menino Quem paga a bebida e leva pra balada É ele, é ele Depois a balada que leva pra casa Sou eu, sou eu Tá me querendo é, tá desejando é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Tá me querendo é, tá desejando é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Olha o sucesso do Playboy Vem meu Playmagic no Paredão Vem meu Playmagic no Paredão É o cachorro do Playmagic no Paredão E pode ficar aí com ele, pode beijar a boca dele Eu não tenho ciúmes, não tenho ciúmes Pode ficar na mesa dele, pode beber a bebida dele Eu não tenho ciúmes, não tenho ciúmes Eu também vou curtir junto com a mulherada Quando eu tiver saindo você fica preparada E no final da festa, já sabe o que fazer Vou tá lá no meu carro, esperando você Quem paga a bebida e leva pra balada É ele, é ele Depois da balada que leva pra casa Sou eu, sou eu Quem paga a bebida e leva pra balada É ele, é ele Depois da balada que leva pra casa Sou eu Tá me querendo, é Tá desejando, é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Tá me querendo, é Tá desejando, é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Olha o sucesso do Playboy do Paredão Vem meu Playmagic Vem meu Playmagic no Paredão E pode ficar aí com ele, pode beijar a boca dele Eu não tenho ciúmes, não tenho ciúmes Pode ficar na mesa dele, pode beber a bebida dele Eu não tenho ciúmes, não tenho ciúmes Eu também vou curtir junto com a mulherada Quando eu tiver saindo você fica preparada E no final da festa, já sabe o que fazer Vou tá lá no meu carro, esperando você Quem paga a bebida e leva pra balada É ele, é ele Depois da balada que leva pra casa Sou eu, sou eu Quem paga a bebida e leva pra balada É ele, é ele Depois da balada que leva pra casa Sou eu Tá me querendo, é Tá desejando, é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Tá me querendo, é Tá me querendo, é Tá desejando, é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Tá me querendo, é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Tá me querendo, é Porque só eu faço gostoso do jeito que você quer Agora beba Agora beba Do seu próprio veneno Beba Se você tá sofrendo Deixa Confesso eu não tô nem aí Ai que vontade de rir Se você tá sofrendo Sucesso não sou do plebado, paredão, paredão Se você tá sofrendo Picanha Se você tá sofrendo Se você tá sofrendo Se você tá sofrendo O plebado, paredão Diz que tem pena de mim As coisas não são bem assim Pois não sou eu que estou sofrendo É você que está roendo Reclamando a sua ausência em mim Porque eu tô de boa Eu tô feliz, eu tô amando outra pessoa E você ficando por aí à toa Alguma outra desculpa pra dizer que não me esqueceu Você sente saudade Dos momentos que a gente brigava E dos momentos que a gente se amava Tenho certeza disso você não vai esquecer Tô pouco me lixando Pro que tu pensa, o que tu sentes por mim Até prefiro que isso seja assim Tu vai ver o que é ser ruim Agora beba do seu próprio veneno Beba se você tá sofrendo Deixa, confesso eu não tô nem aí, não tô não Agora beba do seu próprio veneno Beba se você tá sofrendo Deixa, confesso eu não tô nem aí Mas que vontade de rir Porque eu tô de boa Eu tô feliz, eu tô amando outra pessoa E você ficando por aí à toa Arruma outra desculpa pra dizer que não me esqueceu Você sentiu saudade Dos momentos que a gente brigava E dos momentos que a gente se amava Tenho certeza disso você não vai esquecer Tô pouco me lixando Pro que tu pensa, o que tu pensa, o que tu sentes de mim Até prefiro que isso seja assim Tu vai ver o que é ser ruim Agora beba do seu próprio veneno Beba se você tá sofrendo Se você tá sofrendo deixa, confesso eu não tô nem aí, não tô não Agora beba do seu próprio veneno Beba se você tá sofrendo deixa, confesso eu não tô nem aí Agora beba do seu próprio veneno Beba se você tá sofrendo deixa, confesso eu não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí, não tem vontade de rir Woo!